Fala, amigos da Superáudio! Vocês sabem a importância que tem o casamento eletrônico no sistema de som automotivo de qualidade? Eu sou o Vitor da Superáudio e eu vou contar um pouco pra vocês das experiências que eu tive em relação ao casamento eletrônico e foi aí que eu percebi o tamanho da importância que isso tem no resultado final do nosso sistema de som. Quando eu comecei a gostar de som, lá no passado, há muito tempo atrás, na minha cidade, o pessoal usava muito Piramide 800, a Gold Series, que é uma roxinha. Muita gente que está assistindo esse vídeo deve conhecer esse amplificador. Você conhece, Rodrigão, a Piramide Gold Series? Conheço, a clássica. A clássica, exatamente. E outro amplificador que rolava muito lá na minha cidade era o Rockfort Fossgate Punch. Então, existia sempre essa rivalidade entre as duas marcas e quando eu montei o primeiro som, eu montei com a piramidezinha roxinha, montei com um CD player Pioneer, lembro que montei no carro dos meus pais, na época eu era adolescente, escutei o som, tempos depois eu juntando dinheiro da mesada, do dinheiro da escola, do lanche, guardei um dinheirinho, comprei um punch e montei no carro. Ao tirar um e colocar o outro, o efeito sim foi imediato. Eu percebi mesmo que o som mudou, melhorou bastante. E aí pronto, na minha cabeça, por ter tido aquela experiência, agora o módulo punch é top e o piramide é outro nível, é nível inferior. Com o passar do tempo, eu quis melhorar mais o meu som e juntei dinheiro, comprei um CD player da Sony. Eu usava um Pioneer, tirei o Pioneer e coloquei o Sony. Quando eu coloquei, eu senti a superioridade do equipamento, porque ele era melhor, ele era bem mais caro, mas a resultante de áudio, o resultado final, eu não sei, não me agradou muito, entendeu? E eu, putz, achei que fiz um bom negócio, mas daqui a pouco eu já não achava mais que eu tinha feito um bom negócio. O tempo foi passando, eu juntei mais dinheiro e comprei outro Pioneer, que foi um Pioneer de nível superior. Nossa, quando eu voltei ali, o som ficou ótimo, uma maravilha. Isso eu estou falando lá no começo, pessoal. Depois disso, eu tive outros sons, só que eu não dei tanta importância para isso. Eu lembrei dessa história porque isso foi a primeira vez que isso me aconteceu. Depois disso, eu vim evoluindo os sons, fazendo outros sons, melhorando os meus e tudo mais, até chegar em 2017, que foi o auge de onde eu poderia ter chegado com o som, e foi onde eu falei, cara, ainda não cheguei aonde eu queria chegar, vou montar a minha bancada e fazer os testes para encontrar aquela sonoridade ideal para mim, para o meu sistema de som na época. Montei a bancada com um player da Alpine e trouxe alguns amplificadores, ouvi, senti as diferenças, depois chegou um outro player da Sony, eu senti que mudava de um para o outro, até que chegou um aparelho que era muito consagrado, um amplificador da Macintosh. Acho que muitos também que estão assistindo o vídeo conhecem o amplificador Macintosh, é muito consagrado aí no mundo do som. Chegou, montei na bancada, liguei, ouvi, falei, o quê? É isso? Não gostei. A primeira tocada, assim, não quer ruim, eu só não me agradei muito, como o pessoal falava. Aí eu comentei com o ex-bono do amplificador, ele falou, cara, você está casando com o aparelho errado, o Macintosh não casa bem com esse Alpine aí que você usa. Eu tenho aqui um Clarium, vou te mandar ele, você testa, e aí você me fala o que você achou. Ele me mandou o Clarium, que inclusive, olha ele aqui, nunca mais voltou. Acabei fechando o negócio com ele. Ele me mandou o Clarium, quando eu liguei, o som era outro, 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 outro. Só que aí, na época, esse Clarium custava na casa de 3 mil reais, e o Alpine que eu tinha já custava 4,500. Falei, cara, mas como que é possível um aparelho que é mais caro versus um aparelho que é mais barato, mas o som, ele é completamente diferente. E aí eu falei, pum, olha só, aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá no passado com o Pioneer e o Sony e aquele amplificadorzinho da Punch que eu tinha lá na época. E aí aquilo me, né, fiquei um pouco atrás da orelha. Nesse momento eu já tinha 3 aparelhos, 3 tocas-CDs ali na bancada disponível, e alguns amplificadores, tinha uns 4, 5. Aí comecei a testar. Cada amplificador que eu botava ali na mesa de teste, eu passava o cabo com um, com o outro e com o outro. E todas as vezes existia um dos players que ficava melhor, a interação daquilo ali ficava melhor. E ficava melhor por quê? Eu tenho as minhas referências, eu sei o tipo de som que eu mais gosto. O som que eu mais gosto de ouvir música é o som analógico, o som em vinil. Não que ele é o melhor som de todos, ele tem um jeito de tocar uma qualidade, uma resolução natural e um timbre mais macio, ele é confortável para você ouvir. E é isso que eu busco no som. Quando eu vou fazer um casamento de alguma eletrônica, eu tento buscar no casamento entre o player e o amplificador, ou então o player, o processador e o amplificador, na interação deles com que a resultante no final me traga um som mais confortável e ao mesmo tempo bonito, elegante, com uma resolução natural. Eu particularmente, quando eu penso em som para mim, eu gosto de um som que tenha resolução boa, mas que não seja aquele som falso. Existem pessoas que buscam esse tipo de som com uma resolução muito mais apurada, muito maior, que até para mim cansa um pouco, mas é para o meu ouvido, para o meu gosto. Vai ter pessoas que a referência é outra. Então eles vão buscar o casamento da eletrônica, a interação entre a eletrônica, com que a resultante traga aquele prazer que ele tem ao ouvir as músicas dele. Galera, depois desses casamentos, eu notei que eu precisava de mais referências para testar mais. Então foi quando eu optei por ter seis players, onde cada um tem uma característica sônica diferente. Eu busquei aqui os top de linha para a gente trazer aqui para a bancada, mas lembrando que assim, você pega uma marca tipo Pioneer, você vai perceber que a sonoridade da Pioneer desde a linha top até as linhas mais de entrada é muito parecido. Aquilo é o DNA deles, aquilo é a assinatura sônica dele. Você pega uma assinatura Clarion, uma marca Clarion, já é completamente diferente. O DNA da Clarion, desde a linha top até as linhas mais intermediárias, as linhas mais baixas, por mais que as mais top tenham maior resolução, mais quantidade de recursos para você mexer no áudio, você vai ver que o DNA mesmo, a assinatura sônica dele é diferente. Um é diferente do outro. Hoje aqui a gente tem seis players, no mundo dos players não existe tantas variantes. Agora quando você pega amplificadores, sim, tem amplificadores com muitas características sônicas diferentes. Alguns casam bem com quase tudo aqui, é difícil isso acontecer, você pega um amplificador e fala, cara, isso aqui casa bem com tudo. É muito difícil. Geralmente ele vai casar bem com dois ou três players, às vezes só com um. Mas lembrando, a minha análise de um casamento eletrônico é aquele som que a resultante vai me entregar um áudio que eu posso colocar vários estilos musicais e ouvir e, poxa, toca bem as minhas músicas, toca bem o meu estilo que eu gosto de ouvir música. E como eu falei, vai ter pessoas que vai ter outra busca. Tem alguns casamentos que eu já testei aqui que eu achei fantástico. Eu posso até falar para vocês. Por exemplo, eu gosto muito da DLS, que é uma marca sueca, né? Eu acho que o casamento da DLS com Pioneer fica muito bom. Com Alpine fica muito bom. Com Clarion eu já não gosto tanto, sabe? Com Sony já não gosto tanto, entendeu? Sei lá, parece que não tem uma interação boa, parece que falta alguma coisa, assim. E com as outras marcas, encanta mais, né? Encanta, te convida a ficar mais tempo na frente do som. Outro que eu gosto muito aqui, que é um amplificador super refinado, mas ele já tem ali uma assinatura distinta, é o Ground Zero References. Já mostrei em alguns vídeos. Deixa eu pegar ele aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um cara que eu acho que ele é fantástico, mas ele não casa bem com tudo. Eu acho que ele precisa de um calor a mais, de um player que vem com peso a mais, para dar uma esquentada nele. E ele dá... Fazer aquele casamento encantador com o Ground Zero. E tem outros que eu posso citar aqui, mas eu sempre levo em consideração o casamento eletrônico no desenvolvimento dos projetos, tanto para mim, tanto para a Super Áudio, quanto para os clientes aqui. E sempre entendendo também o que cada um busca, né? Galera, eu espero ter contribuído um pouco para o conhecimento de vocês. E leve em consideração, pensem que aparelhos eletrônicos, eles têm características sônicas diferentes. Isso aí vai dar uma resultante diferente. Eu não estou falando de preço, tá? Eu estou falando de característica sônica. Vai ter resoluções maiores e resoluções menores, mas... E outras características, né? Só que é válido o teste. E se você não pode testar, procure a opinião de alguém que já testou, que pode te passar um feedback fidedigno mesmo, né? Não os tecladistas lá, os audiófilos de teclado, mas pessoas que realmente têm conhecimento técnico, têm conhecimento de áudio e pode te dar uma força, né? Uma indicação fidedigna. Tá bom? Galera, ficou alguma dúvida sobre casamento eletrônico, sobre assinaturas sônicas? Se ficou, deixa aqui no comentário, nos comentários, né? A gente lê, a gente tenta responder aí pro pessoal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Todo dia a gente está trazendo conteúdo novo sobre som de qualidade. Dá aquele like pra fortalecer aí também, porque isso aí sempre fortalece. E compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, porque essa informação eu consegui ela não foi porque ninguém me falou. Realmente foram testes que eu vim fazendo toda a minha vida de amante, de apaixonado do áudio, até o desenvolvimento do laboratório. E isso é muito importante, traz uma resultante melhor no áudio quando a gente quer um sistema de som de qualidade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. e amanhã a gente está de volta com um novo vídeo com mais conteúdo do som de qualidade. Um abraço a todos. Valeu!